Com a lei de acesso à informação sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em novembro do ano passado, as instituições públicas passam a ter o dever de divulgar na internet informações como estrutura organizacional e execução orçamentária. A ideia é que os dados sejam facilmente acessados por qualquer cidadão. Agora os servidores dessas instituições serão capacitados. A lei de acesso à informação entra em vigor em 16 de maio e regulamenta o direito previsto na Constituição Federal de acesso dos cidadãos às informações públicas. A lei determina que os órgãos públicos devem divulgar um número mínimo de informações pela internet. Informação adicional, quem é quem, agendas de reunião, convênios, contratos, licitações, um conjunto de informações que de antemão já se sabe que dão a maior transparência pela atuação do órgão, como funcionam os seus programas, quais são os seus indicadores. Porque o órgão faz a política pública, então ele tem que mostrar para a sociedade como ele faz essa política pública. E com a nova lei será obrigatório que os órgãos públicos criem o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Com atendimento presencial, qualquer pessoa poderá solicitar acesso à informação pública. Deve existir um espaço físico com no mínimo dois atendentes, equipamentos tecnológicos e pessoas preparadas para atendimento ao cidadão. Desde que a lei foi sancionada em novembro de 2011, a administração pública se prepara para fornecer as informações ao cidadão. A ideia é que os servidores estejam aptos a atender as demandas. Hoje, funcionários do Ministério da Justiça passaram por capacitação. Os órgãos terão prazo para atender as solicitações. E estão previstas sanções administrativas para o agente público que retardar o processo ou negar o acesso a informações. Se ele não responder em 20 dias, o órgão, sim, sofrerá a penalidade prevista em lei. E já está no ar o site desenvolvido pelo Ministério do Planejamento com todas as informações das instituições públicas.